Eles, nossa boa e velha selvageria Só podemos prometer a eles Nossa boa e velha selvageria Eles querem abstrar todo mundo Querem todos mansos e ruídos Risadinhas, aplausos e brindes Risadinhas, aplausos e brindes Mas nosso espírito é inomável E não se dobra com palavras vazias Só podemos prometer a eles Nossa boa e velha selvageria